Os resultados dos primeiros 60 dias do governo do prefeito Volney Morastoni foram apresentados no dia 9 de março no auditório da Secretaria de Educação. No encontro, cada secretário mostrou se atingiu as metas traçadas para os dois primeiros meses de gestão. A apresentação dos relatórios faz parte do planejamento estratégico do município de Itajaí, que estabelece objetivos e metas da administração por etapas. Temos dentro do planejamento estratégico do município de Itajaí, que é o PMI, três etapas. A primeira iniciou antes mesmo de o governo tomar posse, com os diagnósticos daquele momento que havia no município e a implementação dele do planejamento dos 100 dias. Hoje estamos a 60 dias de governo e dia 10 de abril estaremos então finalizando o planejamento dos 100 dias, onde vai ser apresentado todos os resultados obtidos por cada secretaria, cada departamento. Paralelo a isso está andando já o planejamento estratégico de quatro anos de governo, que aí é do início até o final do governo Volney e Marcelo, onde nós estaremos trabalhando as perspectivas gerais que o município precisa que se faça para que nesses quatro anos a expectativa da população seja atendida. Primeira a falar, a secretária de educação destacou as novas vagas abertas nas creches de Itajaí. Nós matriculamos 1.388 crianças na educação infantil da rede municipal, num tempo muito pequeno, de 9 de fevereiro até 9 de março. Essa para nós foi uma grande ação, porque foi um grande número inserido. Nós já compramos vagas no Lar Padre Jacó, através de termos de colaboração, também na Associação Divino Espírito Santo. Aí foram contempladas mais de 165 crianças e está tramitando em fase final na Procuradoria do Município a documentação sobre a compra de vaga nas escolas particulares. Outra meta também desses 60 dias de governo foi iniciar escola em tempo integral. Nós já temos uma primeira em andamento, começaremos no próximo mês a segunda e também a terceira. Na saúde, foram destaque as mudanças no atendimento das unidades básicas. Tivemos um aumento substancial de consultas do mês de janeiro para o mês de fevereiro, de consultas nas nossas unidades básicas de saúde. E para comprovar isso, nós tivemos uma diminuição de atendimentos nos nossos prontos-socorros na UPA e no São Vicente, o que nos dá a certeza que nós estamos no caminho certo. As ações coordenadas entre secretarias para o combate à dengue também foram destaque. A segunda prioridade, que é o fato mais destacado, é a questão do combate à dengue, que desde o dia 2 de janeiro, entramos com a sala de situação, a vigilância epidemiológica, junto com as demais secretarias do município, tem feito um trabalho fenomenal no município e, por enquanto, nós não tivemos nenhum caso de dengue no município nesse período que é considerado crítico. As demais secretarias também apresentaram o cumprimento de suas metas. A gente potencializou o número de material enviado à imprensa, com bastante conteúdo, potencializamos o contato com os jornalistas, a SECOM assumiu a questão das redes sociais, do Facebook da Prefeitura, estamos tendo um bom engajamento. Então, eu vejo que a gente está no caminho certo para potencializar as informações do município de Itajaí para toda a comunidade. Um diagnóstico rural participativo, que é uma metodologia de assistência técnica e extensão rural que nós aplicamos junto aos agricultores e à população geral do interior, onde a gente procura ouvir deles os aspectos positivos que eles têm na comunidade, os aspectos negativos e as soluções que eles sugerem. A partir dessas informações, a gente vai procurar, então, balizar o nosso trabalho, procurar o nosso rumo e conjugar essas informações com o plano de governo do prefeito Volney. Mais do que obras e serviços, é a restrição dos trabalhos de atendimento às comunidades. Tem a questão, principalmente, da questão do mutirão, o mutirão de lixo contra dengue, o verão sem dengue, que a gente faz junto com a Secretaria da Saúde. E depois a intensificação dos trabalhos em relação a obras, como a macrodrenagem lá na Cidade Nova, na Galote, aqui no Rio Pequeno, na rua José Pereira Liberato, também no Santa Regina. Então, foram os primeiros dois meses, foram bastante trabalhados e estamos direto nesse serviço. E com relação à ponte lá que liga São Vicente e Cordeiros, também vocês estão envolvidos? Isso é um trabalho bastante diferenciado, em que nós tínhamos uma dificuldade do próprio empreiteiro em relação a essa obra, em relação à continuidade, e logo nos pusemos no contato com ele. E temos, então, o compromisso com a comunidade de Cordeiros e a comunidade do bairro São Vicente, de até agora, no comecinho dos próximos dez dias de abril, os primeiros dez dias de abril, nós concluímos a recuperação da ponte Tancredo Neves. Na ocasião, o prefeito chamou a atenção para o cumprimento das metas dos 100 dias de governo, prazo que, segundo ele, é dado pela população para que a administração mostre serviço. O relatório dos 100 dias será apresentado em 10 de abril. São Vicente e Cordeiros Obrigado.